Destruímos nossas alianças de casamento. Vocês provavelmente não sabem. Nosso aniversário de casamento é no dia 3 de outubro. E todo ano a gente refaz nossas alianças. Com o mesmo metal. Afinal, ele carrega uma história. Toda joia tem uma história. E a da nossa aliança em especial. É que ela carrega o ouro de algumas gerações. E bora de processo. E pra ter um significado ainda maior pra gente. Resolvemos fazer um modelo de aliança. Que marcou a história da Lola esse ano. E antes de dar certo, ele deu muito errado. Essa parte era pra ser romântico. Mas ela não aguenta não. É só falar besteira. Nosso momento romântico também é cômico. Fazer o que? Tem umas páginas aí que a gente entra. Que dá pra ficar horas rindo. Inclusive, essa é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. Só quando a gente tá indo dormir mesmo. Que é quando a gente tem tempo. Afinal, o amor está nas coisas simples. Eu falei que ia narrar o processo e acabei esquecendo. Essa parte aí em especial foi braba. A gente resolveu fazer uma aliança mais grossa dessa vez. Ela tem 2 milímetros de espessura. Pra fechar isso daí, demorou. É só vocês olharem pra cara do pobre do homem. Enfim, eu consegui. Soldei e dei umas marteladas só pra ajustar um pouquinho. Nessa hora ele me disse que a minha aliança tava 13. E o número dela...